Bom dia, ouvintes do Jornal da Manhã. Em 27 de junho deste ano, ouviu-se o rufar de tambores do PT poucos minutos depois de divulgada a decisão do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, baseado em Porto Alegre. Condenado pelo juiz Sérgio Moura a 15 anos e 4 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro, o meliante João Vacari Neto, ex-tesoureiro nacional do partido, fora absolvido em segunda instância. Para os desembargadores que anularam a sentença de Sérgio Moura, faltavam provas que confirmassem as revelações originárias de delações premiadas. Aspas para Rui Falcão. Foi uma vitória do PT e da verdade. Aspas para Gleisi Hoffman, presidente do partido. A revisão da pena mostra o cuidado que deveria ser tomado pelas autoridades antes de aceitar delações premiadas que não são acompanhadas de provas. Em 26 de setembro deste ano, o mesmo tribunal encarregado de revisar as decisões da Lava Jato anulou com o mesmo argumento outra condenação imposta à Vacari por Sérgio Moura. O PT fingiu nem ter notado o aumento da pena aplicada a José Dirceu de 20 anos para 30 anos de cadeia e recomeçou meia hora depois de divulgar a notícia outro carnaval temporal. Gleisi Hoffman declarou que, aspas, a segunda absolvição do companheiro Vacari mostra que o judiciário pode sim corrigir as arbitrariedades da vara de Curitiba. Nesta terça-feira, o PT demorou sete horas para acordar do nocaute consumado pelo tribunal da quarta região. Ao examinarem o processo em que Vacari foi condenado por Moro a dez anos de cadeia, os desembargadores acharam que ele merecia mais e aumentaram para 24 anos o tempo em que o tesoureiro Gatuno terá de fazer parte da população carcerária. Numa nota oficial divulgada só à noite, o PT declarou que está solidário com Vacari e sua família e confia que a justiça ainda será feita. Só. A forma e o conteúdo sugerem que o documento foi produzido por redatores reservas. Os titulares já devem estar preparando o palavrório que vai chorar a confirmação da sentença que contemplou o chefe Lula com nove anos e meio de caiola. Ou mais, se o tribunal de Porto Alegre achar que foi pouco.